Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, primeiro desde que a final de Conferência Oeste ficou 3 a 1, hein? Havia alguma expectativa de varrida, mas o Timberwolves é um baita time, faz uma grande temporada e fez um grande jogo, uma grande jogo contra o Lucas Donte, contra o Kyrie Irving, contra o elenco do Dallas, em Dallas, e olha só, traz a série de volta para os seus domínios, com a oportunidade de se confirmar o mando no próximo jogo, meteu um 3 a 2, e aí, meu amigo, aí, meu amigo, tá tudo vivo, né? Lucas Nepomuceno, não vou dizer que não avisamos, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, Guilherme, tudo muito bem, o meu Boston, né? Já tá garantido na final, já tá vendo aí de camarote o que tá acontecendo. Tá vendo? Tá vendo? Até atrapalha um pouquinho pro Boston, né? Porque eles já estão, pô, vamos preparar aqui tudo, vamos assistir muito o Dallas, né? Meter os vídeos e tal, e aí essa derrota do Dallas faz o quê? Atrapalha um pouquinho os planos do Boston, né, Guilherme? Quem sujou os planos de Boston, né? Porque o que acontece agora? Pô, tem que respeitar o esporte, né? Se a gente estudar só o Dallas e o Minnesota meteu uma virada época que a gente estudou à toa, né? E uma das coisas que o jovem tem mais preguiça de fazer é estudar à toa, né? Estudar o que não cai na prova, né? É, o professor já dá mastigadinho, né? Ó, atenção, vai cair na prova, atenção... Eu tinha amigos, Guilherme, que só estudavam, né, o que ia cair na prova. Se o professor não dissesse que ia cair na prova, ele não estudava. Então, aquelas matérias que o professor não dizia o que ia cair na prova, eles já boicotavam, né? Quando você amassava, por exemplo, o estudo na matemática, assim, via fórmulas, ou você entendia o processo todo, né? Toda aquela dinâmica? Como é que era as coisas? Cara, eu tive um professor, logo no começo, que ele tinha a mania de explicar a fórmula, né? Como chegava nessa fórmula. Então, eu peguei o gosto por isso. Aí, o que que acontece? Chega num momento ali do ensino médio que o professor não tem condição de explicar a fórmula porque ia durar, sei lá, uns oito dias pra explicar pra pessoas de nível de faculdade, né? Então, pra ensino médio, já não dava mesmo. Então, em algumas formas, a gente só aceitava, né? A gente não ia mais no fundo. Mas eu lembro que a primeira vez que o professor disse assim pra mim, só aceita? Não, não, não tem como te explicar isso aqui. Só aceita, né? Mas foi muito difícil. Era, todo número elevado a zero é um. Aí, cara, por quê, né? Por quê, né? E o professor falou, não, vocês só vão ter que confiar em mim nessa, vocês vão ter que confiar em mim nessa. Todo número elevado a zero é um. Tá bom, vamos confiar. Aí, a partir daí, né, Guibas? A relação de confiança passou a coisa mais importante do mundo da matemática. Eu vou até abrir meu coração aqui, né? Eu sempre fui o aluno ruim de matemática, mas que passava, sabe? Porque eu entendi ali, usava a fórmula pro necessário, né? E passava, né? Errava aqui, ali. Assim, eu era muito criticado pelos meus professores, Lucas. Porque o resultado final não tinha nada a ver com o caminho, entendeu? O que eu fazia nas provas. Eu era acusado de coisas, assim, né? Sim. Foi você que fez, tal. A melhor, a coisa mais fofa que dizia é que você tinha sorte, né? Exato. Mas aí, eu tive um professor, salve Natal, né? Não sei, fez uns 20 anos que eu não vejo Natal. Mas eu era bem jovem, né? Então, assim, deve estar muito bem. O Natal, ele foi o primeiro professor meu que... Assim, talvez tivesse outros que tentaram e eu não notei, né? Mas que explicou essa parada que você falou aí. E foi já no ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Da trigonometria. De onde vinham as fórmulas. E foi a única vez que eu amassei, velho. Eu amassei. Tô bem em trigonometria até hoje, tá? Então, se você precisar saber aí alguma coisa de trigonometria, pode chamar na DM. Porque eu sei de onde vêm as fórmulas. Agora, o resto todo, Lucas. Álgebra. Pra mim, álgebra é igual, sei lá, entender chinês. O cara fala uma parada de álgebra. Chinês. Pra mim, é a mesma coisa. Então, bota aí educação, Lucas, no pódio de hoje. Pode continuar. Tá. Educação e matemática, né? O Jean-Michel fala que pela curva da função exponencial da... Não, Jean-Michel. Aprendi assim. Só aceita. Não precisa se preocupar com um número elevado a zero. Igual um. Só aceita. Tem que aceitar também, né? Se a gente não vai aceitar... Se a gente não vai aceitar o número querer ser... É álgebra isso? Potência, né? Potência. Potência é álgebra. É, pô. Logo... Ou então, como diria... Eu curti o Girafales, né? Que ele fala, vamos estudar hoje aritmética. Aritmética. E nunca tinha aula de aritmética na minha escola. Nunca chegou um professor a dizer, hoje é aritmética, né? Eu ficava um pouco triste com isso. Mas, Guibas, a gente saiu um pouquinho do tema, né? Porque não teve aquele tempinho na live. Aquele tempinho na live tradicional. Porque gravamos... É, até o Caio Ribeiro tá perguntando. Já começou a gravar? Incrivelmente sim, viu? Porque hoje gravamos um react, né? No pré-live. Rolou um Racionais. Então, em breve, aí no YouTube do Belgradão, um Racionais. Mas, é... Acabamos saindo um pouquinho do tema aqui. Na verdade, é até dentro do tema, né? Porque as chances matemáticas do Wolves existem. Embora a matemática da NBA tenha provado que nenhum time virou um 0-3 até hoje, né? Acho que talvez o mais próximo que chegou foi ano passado, né? E um 3 já viraram? Um 3 já. E o novo sempre vem também, né, Guibas? É bom que o Dallas fique ligado, né? O Devin tá aqui do meu lado, já tá bem nervoso com isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tô pra sentir uma arranhadinha. Isso. E um choro e ranger de dente. O cara deu um uau, uau. Aí eu choro. É, Guibas, a parada é a seguinte. O Dallas não conseguiu fazer o que faz muito bem normalmente, que é proteger o aro. Muito por conta da ausência do Derek Lively. Ofensivamente, o Dallas trouxe algumas coisas bem legais, né? Pra mitigar essa ausência do Derek Lively, que é super importante. Tem coisas ali naquele elenco, que nem o Gafford faz ofensivamente e o Lively faz. A rolada do Lively, Guibas, é muito mais contundente do que a do Gafford, né? Então, isso é o que as pessoas sempre dizem. E essa ausência, né, fez com que o ataque do Mavis também parecesse um pouquinho complicado ontem. Não fluido, muitas vezes. O Minnesota mudou muito. Botou muito McDaniels no Kyrie. Muito Anthony Edwards no Luca, né? Então, assim, o Minnesota tá naquela fase de quarto jogo da série. Já tentamos muita coisa. Vamos tentar mais coisa ainda. E o Dallas agora, pela primeira vez, em situação de perder um jogo nessa série. Lively não é garantia pro jogo 5. Também não é desgarantia, né? Foi uma joelhada bem violenta ali numa região muito... Numa região muito sensível, né, Guibas? Então, cria toda essa expectativa. A Minnesota é favorita pro jogo 5 jogando em casa, depois dessa situação. Ainda mais se é um Lively tá de volta ou não, né? Também não foi um jogo perfeito do Minnesota, né? Muitos pontos, eu acho, até pra serem ajeitados, né? Ou tentar corrigir alguma coisa ou outra. Mas, assim, perdeu muito tempo dos seus bigs, né? Muitas faltas do time. O banco não foi bem. Nasrid não foi. Não tava naquele dia prolífico, digamos assim, né? Aliás, o Dallas trabalhou pra tirar a bola de 3 do Nasrid também. Então, tem coisa dos dois lados pra acertar. A série que parecia longa lá no começo, agora vai dando pinta de que, pô, pode ser que se torne longa. Mas a gente fala aqui, né? Pro Dallas, o ideal era ter fechado ontem. Agora, existe um... Não digo um perigo, né, Guibas? Mas aumenta um pouquinho de tensão, né? Ah, um mal-estar inicial pelo próprio fato de que esse time é muito duro de ser vencido, né? O time do Timberwolves não é fácil. Não é fácil de ser vencido. É um time que acabou de eliminar o Denver. É um time que acabou de varrer o Phoenix Suns. E eliminou o Denver numa virada que foi... Que foi inesperada, sabe? Eles tiveram controle da série, tomaram o 3x2 e tava com cara de que seriam eliminados. E foram buscar, né? Então, é um time que... Cara, a gente falou antes desse jogo que essa série poderia ir por um outro lado. Embora a gente acreditasse que a história tinha que ser respeitada de que nunca teve um 0-3 virar 4-3. Mas, essa era uma série que tinha algumas alternativas táticas que poderiam vir em outra direção. Aliás, né? Já que era pro Luka perder, que bom que perdeu com o Carl Anthony Towns jogando o que jogou. Pra pessoa dar uma segurada, né, cara? Tem que respeitar o cara. 3 ou 4 bolas super decisivas, dificílimas em momentos cruciais de um grande... Não sei se o maior big arremessador da história. Acho que é um debate. Agora, de um grande arremessador big da história. Um grande jogador. Tem lá seus problemas, mas quem não tem, né? Qual jogador não tem dificuldade? Qual jogador ainda mais jovem pra caramba e que ainda não experienciou grandes coisas na carreira? Que não tem momentos que não são ideais, né? As bolas que o Carl Anthony Towns ontem chutou eram as mesmas que ele chutou naquele jogo, tá? Não tem um arremesso livre, um arremesso óbvio. Ah, agora sim é um arremesso certo. Não, não. Arremesso marcado, arremesso de alto índice de dificuldade. A penúltima foi tensa, viu? A última ele tava no corner livre, foi Dagger, né? Mas a última, que o jogo tava super no pau e precisava daquela bola... Tava espetado ali, velho. Muito duro. O J. Washington tava em cima dele. E isso fazendo todo o trabalho que ele tem feito nesse playoff de evolução defensiva. Então, assim, cara, fala antes do resultado. Não fala depois. Fala antes. Ah, eu não gosto do Carl Anthony Towns como um big chutador. E alguém tem coragem de falar isso antes? Não tem, porque é um absurdo. Então vai falar depois que ele joga mal? E aí no jogo seguinte ele faz o que ele fez e fica de como? Você fica... Pô, foda, né? Ah, hoje foi uma surpresa. Não foi surpresa. Esse é o normal, cara. O anormal é ele chutar 0 de 8, sei lá. 2 de 20. Tava bem mal mesmo. Esse é o anormal. O normal é um chutador do nível dele fazer isso. Aliás, acho que o Dallas jogou muito, de algumas maneiras, muito dificultado ainda por isso que o Lucas trouxe, né? Que foi essa incapacidade de proteger o Aro pela maior parte do tempo em excelência. Acho que o Maxi Kleber fez um bom trabalho, viu, Lucas? Não acho que ele foi mal, não. Mas em excelência, como o Derek Lively faz, ele faz melhor do que o Gafford, tá? Ele faz sensivelmente melhor do que o Gafford, que tá fazendo um belo trabalho. Dos dois lados, né, Givas? Dos dois lados. O Dallas normalmente ganha batalha de pontos no Garrafão muito por causa do Lively, né? Que ele atua muito bem dos dois lados, né? E ontem deu o Minnesota, né? É, e brincadeira o que tá tomando de rebote. Mas o que eu penso assim, acho que a defesa do Dallas toma muita bola de três porque se preocupa muito quando tá sem o Lively, num nível que você não pode ficar mais ou menos no meio do caminho e dar tempo pra fazer o closeout, sabe? Você tem que dar um milímetro de passinho ali, um centímetro de passinho, às vezes um segundo de passinho, né? Depende de como você tá pensando o jogo, que é o suficiente pra que um passe saia bom e o Minnesota faz um trabalho bom de bloqueios indiretos pra criar esses arremessos livres. Tem acontecido alguns desses nessa série. E os caras meteram bola importantes, assim, ontem, né? Então acho que foi uma partida muito boa do time, muito dura, desde o começo jogando muito intenso e desde o problema com muitos problemas de falta. Mas, cara, o problema de falta acabou que não afetou o jogo, né? Acho que ficou muita gente, eu senti assim, né, no ambiente do jogo, assim, parecia que essa era a grande questão, né? Nossa, tá todo mundo pendurado, etc. Cara, eles deram boas opções ali e teve a linha um pouco mais baixa que eles trouxeram que acabou criando boas situações. Acho que o Mike Conley criador é bem legal e tem situações que o time tava com o Kyrie e o Luka contra o Mike Conley e os caras fora. E o time do Team OVS se segura. Cara, é um time muito duro, um time muito duro. Pra ganhar desse time aí, é necessário atuações muito boas de o Luka e o Kyrie. E o Kyrie não teve uma atuação boa ontem. E o Luka ficou muito tempo sem atacar o Aroka, mas muito tempo. E em bons momentos da série, ele faz tanta pressão no Aroka e cria vários arremessos pros seus companheiros. Quer dizer, teve alguns momentos assim no final do jogo, mas ele passou longos períodos não atacando o Aroka. Não conseguiu ler a defesa, foi trocando, foi trocando, foi trocando. E o Luka, de alguma maneira, deixou um pouco o Kyrie jogar. Ele tem feito isso e tem dado muito certo. Ontem não deu, né? Foi uma partida bem ruim mesmo do Kyrie. Muitos erros, né? Muitos, muitos erros. Acontece também, tá? É normal isso. Lembra que a gente falou ontem? A gente falou aqui depois do 3x0. Esse papo de os dois são os maiores closures. Cara, tudo bom, beleza, mas sempre depois do jogo vem esses papos. Porque ontem os dois estavam, o jogo estava empatado e quem ganhou foi o Wolves. Um jogo de fechar série. Eles são dois ótimos jogadores de finais de jogo, como são dois ótimos jogadores e ponto. São caras que não sentem a pressão, são caras que crescem, mas o basquete não é só isso. O basquete tem muitas variáveis, tem muitos elementos. E acho que um dos elementos centrais foi traído aqui pela tecnologia, mas já estou de volta, Lucas. Então, assim, o basquete é muito mais do que isso. O basquete é muito mais do que... Sentimento. O melhor jogador vai vencer o jogo porque você acha que ele fecha melhor o jogo para o adversário. Tá, mas fechar o jogo é uma grandeza que não depende de um jogador só, é do sistema, da defesa. É de como as oportunidades que vão surgir vão ser aproveitadas. E aí você precisa que a coisa esteja funcionando bem em múltiplas. Às vezes é simplesmente da bola rebolar e cair, né? Teve uma do Luca ali, que eu acho que empatava o jogo naquele momento, que a bola rebolou, velho. Ela deu aquela chora, o Romulo falou, né? Meteu a Anitta, né? E não caiu. E às vezes é isso, velho. Jogadinha toda como você quer e acontece isso, né? Lucas! Vamos falar mais desse jogo, vamos falar mais dessa série, mas vamos antes dar moral para quem dá moral para o governador. Vamos! Estou ansioso por esse momento, Guibas. Será que temos? Até fiquei com medo, porque normalmente você já começa com isso. Ih, rapaz, ninguém demora um pouco da hora. Temos poucos, mas são bons, né? Aliás, quero começar mandando um salve aqui para o cara que está no chat. Aqui, ó. Fernando Festim, hein? Lendo da música maringaense na área. Eita! Pô! Ô, Fernando, conta aí como era a época do Zerubaba, velho. Não, eu queria mostrar para você como não era ninguém, né? O Festim, Cicense, banda lendária local lá de Maringá. E, pô, inclusive, Fernando, estava ouvindo esses dias, velho. Eu tenho uma coletânea, não sei se você vai lembrar do Renatão, grande amigo aí lá da família Palin. Ele me mandou uma coletânea aí, que tem umas 12 bandas de Maringá. Se você quiser eu te compartilho, hein? Se você compartilha com ele, manda para mim, pô, também. Não, para você eu não posso. Para você eu não posso compartilhar. É... Vocês estão dando festivais juntos? Não, o Festim era outro nível. O Festim era elite demais, está maluco. Mas eles eram mais velhos também que a gente, né? Eu era mais novo, assim, quando o Festim estava amassando. Fernando, manda uma DM aí para a gente trocar ideia. Vou mandar aí para você essa coletânea aí. Chama Enquanto Isso em Maringá. Foi organizado até pelo meu falecido amigo Benhú. Um salve aí no coração dele, onde ele estiver. Lucas, meu amigo, Lucas, meu amigo. Ó, temos poucos, mas bons, né? Poucos, mas bons. O Paulo Mafra, ontem. Cara, eu juro para você, saí da live, né? Fui ao banheiro, né? Pós-live. O que você fez? Banheirinho pós-live. Pô, duas horas sentado aqui, também ao banheiro. Suave, né? Aí chegou o pix dele e falei, putz, velho. Foi difícil por um minuto. Cheguei atrasado, disse ele, né? Mas queria dizer que fiquei feliz pelo Janine Brown. Como se o irmão tivesse ganhado na loteria. Felizmente ele foi reconhecido. Cara, se meu irmão ganha na loteria, não tem nem mão, né? Mas acho que eu ia ficar muito feliz mesmo. É, pô. E assim, felizmente ele foi reconhecido. Finalmente ele foi reconhecido. Essa aqui eu não compro, viu, Paulo? Porque, pô, quer reconhecimento maior do que ter o maior salário da NBA? Muita gente fala assim, eu não quero reconhecimento, eu quero dinheiro, né? Pô, tem todo o dinheiro do mundo, velho. Mas sim, rola um hatezinho mesmo. Você tem razão. Mas, pô, muito obrigado pelo Pix e parabéns pela felicidade. Uma felicidade monumental. O Janine Brown tá aguardando agora. Lucas, Luiz Guilherme. Quem foi o Guilherme? Foi o Pedro que você falou? Quem mandou foi? Ô, Pedro, Paulo, Paulo, eles nunca vão entender o que é ser Celtics, velho. Eles pensam que é só dinheiro a parada. É isso. É, eles pensam que é só dinheiro. Pô, o Janine Brown falou literalmente que era só dinheiro. Que ele só ficava no Celtics se ele recebesse um caminhão de dinheiro. Acho que ele disse literalmente isso na entrevista. Luiz Guilherme. A estratégia do Minnesota pra parar o Dallas foi na base das faltas. Acha que isso é reproduzível em mais jogos? Dando a cara que errei a previsão. Cara, acho que faltas não é bem a palavra, né? Não é igual ao futebol que você faz a falta tática, né? Pra parar o jogo, né? É assim, com um nível de intensidade que é refletido em faltas muitas vezes. Muitas vezes a arbitragem não dá também, né? Muitas vezes a arbitragem não dá falta. Acho que esse nível de defesa que eles aplicaram é mais comum com o que eles fizeram nos playoffs do que o que eles não fizeram no playoffs. Acho que é tudo bem eles botarem esse nível de dificuldade, né? É, e como a gente comentou ontem, né? Até perguntaram se o Dallas era que era o super time. Eu continuei defendendo a ideia que o Minnesota era que tinha um elenco, né? E o elenco do Minnesota é o que faz isso acontecer, né? Pô, sai um jogador como o Towns, com quatro faltas, jogando o que tá jogando. Mas tem um, entra o Nasrid que vai te obrigar a defender mais ou menos parecido, né? Não dá aquele, ah, o Towns saiu, agora eu posso marcar exclusivamente o fulano de tal, né? Me preocupar apenas com ele. Não, você tem que continuar defendendo muita coisa ao mesmo tempo, né? O Minnesota usou algumas estratégias bem interessantes como com o Kyle Anderson mais o time titular, né? Então o time fica muito grande, muito alto, né? Então o Minnesota tem alternativas, né? O Minnesota tem meios de mudar, principalmente defensiva, né? Tem marchas defensivas que o time alcança. Ontem acho que foi 30 a 15 em pontos de turnovers, né? Após turnovers, né? Então o Minnesota puniu muito as turnovers do Dallas Mavericks. É o que o Dallas tem que, tem costume de tomar, né? Tomar conta da bola, né? O Luka tem muito turnovers, mas na maioria das vezes, ele tomando as decisões, né? Aquele montão de turnovers dele é menor, faz com que as turnovers do Dallas sejam menores como um todo, né? E ontem o Minnesota aproveitou muito das turnovers do Dallas, né? Então é um ponto que certamente o Jason Kidd vai trabalhar no próximo jogo. É isso, é isso aí. Concordo bem com isso, viu, Lucas? Poucas vezes concordei tanto com você. Vou até revisar meus opiniões aqui. Tami Rocha, hein? E, ó, esse é o último Pix da rodada do Pix. Hoje foi um dos dias mais... Cara, eu tô com muita CAD, velho. Ó, essa live aqui, pra existir, precisa ter participação. Pô, vem, ó. Podcast meu grado, arroba gmail.com.br Qualquer valor ajuda, paute o debate, né? Qualquer pergunta chega, ela é lida, debatida aqui. Mas tem que ter, né? Tivemos três dessa rodada. Então fica o convite, tá? Adorado é um projeto de mídia independente. Que precisa que você aproveite, tá? Continuar fazendo live, hein? A gente volta pro offline. Podcast progrado, arroba gmail.com. Qualquer valor ajuda, paute o debate. Porque se for só pelo streamer, né? Pelo YouTube aqui, tá? O repasse é muito pequeno. Cara, essa live aqui vai dar por volta de sete ou oito reais. Não dá pra cada, não. Vou dividir em dois. Dei cinquenta, não tá dando pra fazer muita coisa, né? Então, pô, livezinha. Se você puder aí dar uma contribuição pra fazer valer a live. Pra que a gente continue fazendo nesses playoffs. Perdeu o Lucas? Vocês abandonam? Que isso? Podcast privado. Arroba gmail.com. Lucas, pergunto o Tamir Rocha. O que dizer pros meus amigos que insistem em rotular? Tem que me fazer um vídeo? Ah, cara. Tudo bem também, né? Eu acho que cada um curte o esporte da maneira que gosta, que sente, né? Que se envolve. O jeito que eu via basquete há muitos anos atrás é muito diferente do jeito que eu vejo, vivencio e sinto hoje na NBA. Eu gostava, assim, eu achava de boa falar, nossa, que jogador ruim, né? Que jogador frouxo, que jogador, sabe? Mas aí vendo muito mais NBA, muito mais basquete, acho que a tendência é você rebuscar um pouquinho a análise, né? Você ir aos poucos ou aos rápidos, né? Dependendo do tipo de conteúdo que você consome também, lógico. Você analisar outras facetas do jogo, né? Você analisar por que o Teiton tem tanta dificuldade no momento final em relação a outros jogadores, né? Será que é porque o ataque do Boston procura aquela jogada de um contra um sempre? É porque é uma coisa que dá certo durante o jogo, só que o nível de atenção da defesa é diferente? Você já está preparado para aquilo ali especificamente naquele momento? Será que a média dele, no geral, não continua tão boa como a de outros? Será que, por exemplo, passar a bola no momento final é realmente o fato de você pipocar, não querer dar o último arremesso? Ou é porque o seu companheiro está em melhor condição e você sabe que, estatisticamente, aquele arremesso ali vai ser melhor, né? Então, se você pegar, por exemplo, um dos caras que mais mentia game-winners era o Colby, né? O Colby também tem muitos e muitos jogos de baixo aproveitamento na reta final dos jogos, porque ele arremessava todas as bolas, né? Falar, pô, está na reta final do jogo, eu confio em mim mais do que em qualquer outro para arremessar essa bola, né? Eu nunca vi ninguém falar que o Colby era pipoqueiro porque errava uma bola decisiva, né? E até, pelo contrário, né? Até o fato dele querer arremessar todas era um enaltecido, né? Então, acho que tudo bem se os amigos curtem falar desse jeito, o importante é vivenciar, né, velho? Vivenciar a NBA e o Teiton tem a oportunidade agora de estar na final, né? Tem o medo de... Oh, tem o medo não. Eu estava lendo aqui também, ao mesmo tempo, Guilherme, o Kevin aqui, né? Ele falou que ia mandar... Eu, o Kevin, ia dizendo que ia mandar um pix, mas ficou com medo de mandar um pix extremamente astérico, que ele não está enxergando nada. Não, ele tem que mandar mesmo. Eu acho que você devia experimentar mandar três pix, Guilherme, ou o Kevin, porque a chance de você errar pelo menos um é maior para a gente, né? Você viu o que ele disse antes ali, ó? Eita! Então, talvez... Ele falou que a gente está muito bonito porque está com a pupila dilatada, né? E quanto mais abre a pupila, melhor as pessoas enxergam o Belgradão. Ou seja, né? Abra o olho para enxergar o Belgradão. É. Ou então, desfoque, né? Desfoque a tela do seu celular. A gente vai ficar mais bonito do que nunca. Cara, a gente brinca desfocado, hein? Rapaz, nosso nível estético desfocado talvez esteja em top 3. Está faltando, Guilherme. Está faltando. Sabe que já tem a tecnologia de você desfocar o fundo, né? Você desfoca o fundo e fica só você. Se tiver uma tecnologia para desfocar a frente, né? Desfocar a nossa face. Deixa só o fundo. Fica bom demais. Então, Guilherme, o Teito vai ter a oportunidade aí, né? De falar com seus amigos, Tami. Que, pô, não é bem assim, né? Não é bem assim. O título, Guilherme, a vitória, né? Cura todas as mazelas, inclusive o olho gordo do povo. Lucas, dei um F5 aqui, quase morri do coração, velho. A Fabiana fez coisas de novo, né? A Fabiana, ela não... Xiii! Cara, a Fabiana, ela é... Se existe live matinal, uma das grandes responsáveis é a Fabiana, cara. A Fabiana disse o seguinte... Pix, porque vocês falaram da Fiorentina. Acho que a gente falou antes de começar a live, né? Então, vamos falar no POD agora, valendo. Boa. Fiorentina às 4 da tarde contra o Olympiacos. E, cara, estou muito na torcida para a Fiorentina. Já estava antes. Agora, então? Está maluco? E é o título mais raro da Europa, né, Guibas? Porque começou há pouco tempo. É tipo a Copa da NBA, né? Só o Lakers tem. E acho que só o Mourinho tem a Conferência League por enquanto, ou tem mais alguém que tem a Conferência League, Guibas? Acho que foi a Roma. Acho que teve mais uma depois. Teve uma depois, que agora não lembro qual que era. Mas foi bem massa também. Então, assim, pô, bom demais, Fiorentina. De grandes glórias do passado e agora grandes glórias do presente e do futuro. Tocerei muito, viu? Muitos brasileiros, viu, na Fiorentina. Então, embora o Rodinei esteja do outro lado, né? Ou até por isso, né? Ou até por isso. Fabiana, estaremos com você nas trincheiras, viu? Sabe a tua relação, Guibas? Ela disse aqui, é Star, SBT e TV Cultura. Espero que na live de sexta-feira possam falar que deram sorte e a Fiorentina foi campeã. É isso, hein? A gente pode até mentir. Mesmo perdendo, vamos falar que a Fiorentina foi campeã, viu? A gente pode viver um universo paralelo aqui. A gente já trabalhou com esse tipo de picks. Aqui que tinha com... Não lembro qual time que ia longe que a gente trabalhava. Fiorentina de Firenze. E, pô, joga numa das cidades mais lindas do mundo, né? Tá maluco, o Florença é brincadeira, né? É absurdo, absurdo. Jogou lá, Guibas? Não. Mas eu já fui no jogo da Fiorentina, velho. Já amassei um 0x0 épico. Amassei um 0x0 épico, velho. Era o Fiorentino e Genoa, 0x0. Peguei esse jogo aí. Passa até pedão aí pro Fabiana, que parece que eu não dou muita sorte pro Fiorentina, né? O Fábio Guilherme chegou também, ó. Ele avisou aqui no chat, ó. Mandei. Será que dá tempo? Pô, claro que dá, Fabinho. Ô, Fabinho. Fabinho, ó. Fabinho tá aqui, ó. Acabei de mandar o Pix. Será que dá tempo? Ó, tá cantando, Fabinho, hein? Olha lá. Hum, ele pode estar dando um discurso também, né, Guibas? Discurso ou você tá cantando, Fabinho? Se for cantando, manda áudio. Pela roupa. É um casaco de couro? Uma jaqueta de couro? Eu acho que é, hein? Tá cantando. Você tirou. Põe de novo que você tirou. É uma jaqueta de couro, ele tá cantando, né? Não, não é jaqueta não, pô. É visual meio grunge. Camiseta por baixo e camisa de botão por cima. Ah, então pode estar hoje. Mas é mais moderno, né? É, mas ali atrás, ó, tá com cara de ser uma palestra coach, viu, Guibas? O Fabinho, você é coach? Tem a palavra tudo ali, né? Se for, você pode tudo. Não, Fabinho, pô. Fabinho, você é coach? Fala a verdade. Vamos ver o Pix do Fabinho, hein? Vamos analisar. Esse é um Pix coach, Guibas. Vocês diriam que o Minnesota só ganhou esse jogo para garantir o jogo 5 do dinheiro? Ou popular... Mentalidade coach, né? Mentalidade coach. O popular jogo da renda, né? Esse é o jogo da renda às vezes, né? Porque quem garantiu a renda, geralmente quem garante renda é quem tá no 3x0 e fala assim, pô, vou dar uma soltada aqui pra ter um joguinho da renda em casa. Às vezes ganha os dois em casa, aí perde um fora pra ter o quarto. Não existe isso de verdade, mas a gente inventou aqui esse conceito de brincadeira. Isso. Lucas, mas assim, na prática, o impacto nas finanças de um time da NBA, de um jogo a mais no playoff, não é igual, por exemplo, uma franquia do NBB, que vai ter um jogo, aí tem um jogo 5 em casa, tô dizendo o que acontece no NBB, mas assim, é bem diferente o impacto que a gente tá acostumado da renda, assim, né? Vamos supor, vai jogar... Naquela época o Brasileirão era playoff, meter no futebol fica melhor pra gente. É, assim, jogo de ida e volta, aí o Corinthians ganhou a ida e vai jogar o segundo jogo contra Atlético Mineiro, sei lá, aí perde pra Atlético Mineiro. Aí tem o jogo terceiro, o jogo terceiro sem São Paulo. Se ele ganhasse os dois, não teria jogo terceiro. Já teve o Brasileirão que foi assim, né? Desde 98 e tal. O Timão ganhou, não foi, do Galo, na final, nesse? É, por isso que eu lembrei. Ganhou em 98, ganhou do Cruzeiro, 99 do Galo. O impacto dessa renda é diferente do que pra NBA, né? Do jeito que... Porque a gente brinca muito com isso, mas é um pouquinho diferente, né? É, é diferente, tem... Assim, entra muito desse dinheiro, entra no bolo, né? No bolo gigante de dinheiro da NBA, que é dividido entre todos. Mas algumas coisas são exclusivas do time também, né, Gibas? Mas, assim, é exótico, né? Falar sobre isso. O jogo da renda é uma baita brincadeira legal, né? Mas o Minnesota quer coisa séria aqui, viu? O Minnesota quer fazer história, o Minnesota quer a virada. Tava cantando mesmo, viu, Gibas? É músico, o Fabinho e o Guilherme. Ô, Fabinho, fala aí se o Gibas amassou, seu estilo é grunge? Fala aí a verdade. Não, o estilo visual tava grunge, mas agora que eu sei que ele é músico, vamos tentar pegar qual que é a nota que ele tá cantando ali, ó. Ó, não tá forçando, não tem veia aparecendo. É, parece um romântico, viu? Parece que ele tá cantando o Fabio Júnior. Eu diria roupa nova. É? Eu diria roupa nova. Dialoga, né? Dona, tá naquela... Dona... É, acho que é música romântica, viu? Fabinho, ó. Manda aí qual que é o seu repertório, meu amigo. Muito obrigado pelo seu pix, fechadão com a gente. Parece um resto sustenido, sim. Tava pensando nisso. Ó, mais pix, hein? Alan Fenelon chegou com a gente. Ih, segura aquela vinheta. Solta, na verdade, aquela vinheta. Aquela. Já tava com o dedo em outra... Pix da paixão. Pix da paixão. Quanto maior valor, maior amor. Quanto maior... Fala de novo. Quanto maior... Não, fazer direito, né, Gibbs? Vamos falar direito que eu mereço. Pix da paixão. Quanto maior valor, maior amor. Pix da paixão matinal. Amanda, ver as finais da NBA contigo é um prazer. Ainda mais com o frio que faz nessa cidade. A gente não sabe qual cidade é, né? Beijos de Alan Felipe Fenelon. Eita, eu vou palpitar a Curitiba, viu, Gibbs? Vou palpitar a Curitiba. Recentemente, né? Recentemente, o Alan... Alá, acertei. Alá, acertei. Alá, acertei. Amanda e Alá. Que casal, hein? Que casalzão. Ó, seguinte. Experiência própria. Cuidado, viu? Cuidado. Muitas coisas podem acontecer algum tempo depois de um bom cobertor, viu? Então, se tiver no plano, no show de bola, se não tiver no plano, muito cuidado. Mas o importante, Gibbs, é viver o amor, né? E o Alan certamente demonstrou muito amor através desse Pix, porque foi um valor naquele sweet spot, né? Nem compromete os orçamentos aí para os rolês com a Amanda. E também demonstra que o amor é gigante. Pix da paixão. Melhor maneira de você demonstrar que ama de verdade. É isso. Vocês podem continuar participando. Vai ter mais podcast, vai ter mais live ainda, agora mesmo, né? Então, se tiver na live, está pensando, pô, será que dá tempo? Acabou a rolada do Pix? Não acabou, não. Levanta a mão aí, Lucas. Podcast Belgrado, arroba gmail.com é a chave Pix. Você manda a questão, reflexão, pergunta, comentário, no próprio corpo ali do envio do Pix. Lucas, Lucas, meu amigo. E lembrando que hoje tem novidade aqui na live do Café Belgrado, tem um brilhinho que passa ali pelos patrocinadores e isso foi todo o orçamento do Café Belgrado desse mês. Então, contribua. Você teve que contratar um Hot... Como é que fala? Aqueles Hot Cursos lá que tem? Hot Mart? É assim que fala? Cara, eu tive que ver muitos vídeos do YouTube, viu? Para poder ver essa aqui. É, sou um autodidata, né? Cara, assim, o da KTO ficou legal, mas o da Veno ficou um absurdo, velho. Ficou absurdo. Sinceramente. Ficou absurdo, porque ficou tipo... Modéstia à parte. Nossa. Ó, mais gente de Curitiba aí, ó, 12 graus. O Fabinho falou que tava cantando na igreja aquele dia, hein? Ó, o Pedro Dantas amassou então ali no palpitão. Aí tá 12, aqui tá 4, hein, Fabinho? 4. 12 a 4. Placadinho de vôlei de praia. Guilas, o que você achou aí do... que o Minnesota fez que te agradou nesse jogo e que dá pra fazer de novo nos próximos jogos e que se o Lively voltar dá pra fazer também. O que que você gostou, o que que você teme no caso, né? O que que você não gostou no caso, já que a gente tá os prodávores aqui nessa série específica? O que que te assusta, então, nesse lobão? Acho que sem dúvida, né? O que sempre vai me assustar vai ser o Anthony Edwards, claro, né? O Anthony Edwards, ele é assustador mesmo. Bota muita pressão no garrafão e, cara, tá com o drive muito puro, né? Tá com o drive muito liso. Até separei aqui, Lucas. Posso colocar? Ah, os lances dos drives dele que eu fiquei bem impressionado, assim. Vamos. Ó, informação pra quem tá no podcast, aos 51 minutos e 50 de live, estamos tendo esse debate aqui, o Guibas vai botar alguns lances sem áudio, vamos tentar deixar a experiência boa pra quem tá só no podcast também. Já começa no... Logo depois do início do jogo, né, Guibas? É do comecinho aí que você tá botando? Ou é reto final? Já é fim do primeiro tempo, né? É, com o final do primeiro tempo. Boa. Então, assim, uma coisa que eu achei que é um dos fatores que faz esse time ser muito perigoso é o drive do Anthony Edwards, né? O drive é aquele... Aquela infiltração, não sei qual que é o termo que o pessoal tá mais acostumado, mas em direção à sexta, né? Quando tem um adversário na sua frente, você passar por ele e atacar a área pintada, que é o garrafão. Essa ideia do Timberwolves é o que torna o time tão perigoso e é o que faz com que a gente pense tanto que a ausência do Lively é um super problema, né? E sobretudo as rotações que não tem ou também o Gafford. Porque quando você tem um pivô ali que é capaz de proteger o aro, né? Quando a gente fala proteger o aro, é não deixar que quem tá atacando naquele espaço te machuque, né? Faça bandejas, dê enterrada simples. Se tem alguém ali no caminho, o aproveitamento baixa bastante, né? O aproveitamento baixa... Você tá levantando o dedo? Você tá levantando porque eu percebi que eu te interrompo muito, Guilas, então agora eu vou levantar o dedo pra não cobrir o que você tá falando, você terminar seus raciocínios. Mas eu ia dizer o seguinte, o Gafford dá muito toco, ele é um bom protetor de aro, mas o Lively, muitas vezes, a presença dele impede que sequer o remesso seja feito dali, sabe? Então o Lively pode ter até menos toco que o Gafford na série e tal, mas ele inibe mais a ação do Minnesota naquela zona, naquela área. Faz sentido, faz sentido. Então assim, por isso que a questão chave tem sido como que vai proteger essa área aqui. Agora, qual que é o problema? Quando você tem muita preocupação com esse jogador, você tenta poluir essa área e aí você cria espaços, né? Você vai criar espaços. A gente tem falado sobre isso ao longo da série. O Anthony Edwards não é um bom tomador de decisão depois do drive feito. Se ele não tem o caminho para a cesta muito claro, ele não toma boas decisões ao menos que, e acho que esse é um ponto que talvez tenha sido o grande diferencial do jogo de ontem, ao menos que a defesa do Dallas faça ajudas tão contundentes que os espaços de passes sejam mais claros. Os ângulos de passes não têm muita complexidade e aí ele executa muito bem. Então por isso que eu coloquei aqui, vamos ver isso aqui, por exemplo, vai fazer, já ficou de xereca, né Lucas? Peço perdão do tempo, mas parece que ficou de xereca, pode falar. Já ficou de xereca. Ficou de xereca e assim, isso quebra também, quebra completamente porque o Dallas conta muito com o o Derek Jones Jr. evitar ficar de xereca nessa primeira linha, né? Você já cortar o seu defensor sem usar nada, sem usar um bloqueio, sem usar nada, é um adianto muito grande para o seu ataque dar certo, né? Olha como é que ele corta com rapidez e facilidade. Já passou, aí o Gober vem fazer um bloqueio aqui em cima, e o Gaffer já está engajado, e eles estão usando mais um bloqueio aqui, no caminho para poluir os espaços. Esse bloqueio do Gober é de lado, né? É. E aqui, olha como é que está colapsado, olha como a linha de passe aqui está bem mais simples, né? E ali atrás ainda tem o Mike Conley também virando um passe simples, né? A defesa do Dallas ao longo da série, quando ela está confiante na proteção de aro, primeiro na defesa de um contra um que o Derek Jones Jr. está conseguindo fazer, e depois na proteção de aro que tem, ela não vai tanto, sabe? Ela vai, ela fecha, mas ela vai tentando fechar ângulos possíveis para que se o passe vier, ele seja mais difícil. Então, aqui, olha, ele tinha, ele tinha alguma conclusão, mas estava difícil ali, a chance de aro era boa. Mas olha o passe simples que ele tinha. Guibas, fala a verdade aqui, né? O Luca está viajando nessa jogada aí, né? Porque ele não está nem fazendo uma coisa nem outra. Ele não protegeu a aro e ele abandonou. ele meio que está ok quando tomar essa bola, sabe? Do Dylan McDaniels. Ele não está super preocupado com isso, é isso que eu quis dizer. Talvez mais preocupado com a infiltração, o corte do McDaniels do que esse arremesso. Mas o McDaniels tem essa bola. E ele também está na série inteira, ele está com aproveitamento ótimo, é uma bola que o Dallas tinha que se preocupar com as ajudas que faz com ele. Estava passando um paninho para o Luca aqui, porque ele ficou de xereca, Ficou de xereca. E, ó, o closeout dele não dá tempo, porque ele está muito para dentro. Às vezes ele tem que ficar um pouquinho mais, mas aí acha que ocupando esse espaço, né? Ó, e aí, ó, cat and shoot. Assistência. Aqui só vai dar arremesso do que dá, tá? Porque eu escolhi assistências, mas teve outras tantas que ele criou e não virou assistência. Agora, mais uma. Essa é uma assistência de transição. É, o Luca defendeu muito bem essa transição aí. Sério mesmo. Foi uma boa defesa. Aqui não tem tanto a ver com o que a gente está falando, né? Mas eu escolhi todas as assistências. Ó, mais um jogo agora de 5 contra 5. Agora, a proteção de aro é do Maxi Kleber. Cara, ele é muito melhor que o Dwight Powell, porque o Dwight Powell é inexistente. Agora, com todos os outros, ele está muito atrás, né? Está, tipo, com o Gaffer, com o Leibler, está muito atrás ainda. Na defesa, dá uma força ali, ajuda. Ele é bom para trocar, porque ele tem perna rápida, acho que ele faz um bom papel. Mas, ó, a defesa do Dallas é super preocupada em fechar o espaço. Super preocupada. Olha o tanto de gente que está engajada aqui, né? O Towns tenta fazer uma jogada difícil, aí, sexta e falta. Mas dá para prestar bem atenção, né, Lucas? Assim, como que o Dallas... Ó. Essa jogada aí com o Leibler seria bem diferente, né? Totalmente diferente. Não existe essa bola. Ó, agora, mais uma infiltração do próprio Anthony Edwards. já saindo de bloqueio aqui, deu alguma coisa, porque ele está com envolvimento. O Josh Green está primário aí nesse lance, nessa defesa mesmo. É, mas... É, está o Gafford ali. Mas o Gafford já faz o drop e ele entra. E, ó, de novo o Luca fazendo ajuda e vai e volta, tentando ficar no meio do caminho. Aqui o Hardy tentando ficar no meio do caminho. Aqui o PJ tentando ficar no meio do caminho. Passe simples. Infiltração. Ó, ó, proteção de ar. Cara, isso aqui proteção de ar precária, né? Ó. É, o Gafford está preocupadinho ali também com o Gobert, né? O Minnesota fez muito bem jogo de big para big nessa partida, né? É algo que nem sempre eles conseguem tomar proveito na série, mas eles fizeram algumas jogadas de big para big entre Gobert, Nasrid e principalmente Towns nesse jogo. Não é isso. Ó, de novo agora. Anthony Edwards atacando contra o Josh Green usando o bloqueio do Gobert. Cara, o que o Gobert mete de screen pesada, né? E aqui de novo, né? Ó, o time preocupado aqui com esse drive. A ajuda no Anthony Edwards é pesada mesmo. Ó, já ficou o bloqueio. O PJ Washington tem que abandonar lá o dele, ó. Abandonou o dele, remisso livre. É, o Dallas aposta muito nisso no JD McDaniels sendo um chutador não elite, sabe, Guibas? Mesmo nessa série ele está especificamente muito bem nos playoffs como um todo, né? Série contra o Denver ele teve dois jogos incríveis, mas na média, né? Ele é um cara ainda de 30 baixos por cento, né? Então, nessa jogada eles preferem evitar a bola livre do Anthony Edwards do que a bola livre do JD McDaniels e acabam apostando algumas vezes, né? Agora sem o Gaffer, né? Ó, é, sem o Gaffer de novo com o Maxi Kleber. O Anthony Edwards vê o Maxi Kleber ali ele vê sangue, né? Tipo, eu tô dentro eu tô volando. Consigo chegar lá. Ó, e todo todo o Dallas envolvido na mesma ação. Todo o Dallas O PJ Washington não acompanha ali o Nicolau Alexander Walker porque sabe que o Maxi Kleber vai prestar de ajuda ali. É, ou até o Maxi o Kyle Anderson ficou aqui porque ele ficou dois contra um, né? E ó, ó a pressão total ali no Garrafão um passe de novo um passe simples E ó o bloqueio do Kyle Anderson Eles fizeram muito esse bloqueio pra arremesso muitas que não caíram mas muitas que caíram, né? O Kyle Anderson fica ali no caminho pra criar um arremesso simples mas assim o ângulo de passe pra mim é a questão central eles não tão conseguindo tirar ângulos de passe, né? Foi um passe bom muito bem executado mas que o Anthony Edwards tem errado ao longo da série isso é muito mérito da dinâmica que o Wolves tá conseguindo ao sentir essa extrema preocupação do Dallas não é só preocupação preocupação sempre tem mas o que o Dallas tem pra essa série é uma fraqueza pra esse momento da série é uma fraqueza nisso isso cria arremessos melhores pro time e acho que o que o Wolves usou muito bem ó, mais uma agora de novo com o Derek Jones é, time titulado Dallas aí reta final do jogo essa era aquelas bolas difíceis pra caramba né, que é bem do Towns mas uma jogada interessante também é, o Gobert aberto lá ó, ele pode ser completamente ignorado né, o Gobert ele tá ali pode ser ignorado nada que ele vai fazer ali né é e aí o Luca mais uma vez vai ficar de xereca nessa ó é eles usam o bloqueio ó, o Luca tá defendendo o Carl Anderson que vai fazer o bloqueio é, e aí é até importante falar nisso, né Guibas quando o cara não é chutador como é o Caio Anderson ele pode tá com a bola ou não mas se o Luca marca muito longe né, como ele tá marcando aí dizendo ó, Caio Anderson eu te desafio a chutar o que o Caio Anderson vai fazer é um screen pra um chutador e aí se o Luca não rapidamente subir ali ele vai tomar essa bola velho não tem o que fazer aqui porque assim o que ele vai fazer o Derek Jones vai abandonar vai deixar o Anthony Adams livre com de reto pra sexta nem dá tempo mais até vai mas só pode ir um pouquinho ó grande bola do Oves entendendo essa situação esse é um momento de crucial pra vitória tava 90 tava 90 89 e assim o Luca não é um jogador preguiçoso esse é o tipo de jogada que mostra um pouquinho a gente fala só fala que o Luca tá mal quando o time perde mas esse é o tipo de jogada que mostra que o Luca com mais perna ele não ia não é que o Luca não mostrou nesses playoffs que é um bom defensor ou que é um defensor muito esforçado mas algumas coisas a perna não vai até o final do jogo agora ele ó esse aqui é bem legal porque o Anthony Adams tá com a bola e o Gobert quer vir fazer um screen pra ele só que ele olha pro cara e fala assim cara deixa eu você tá com o Derek Jones Jr já foi um ajuste do Dallas em relação ao último jogado a gente falou o Gobert ali o Gaffler tá fazendo nada porque o Gobert não assusta então o que que eles fazem colocam o Derek Jones Jr no Gobert pra que o Minnesota não se sinta atraído por essa troca porque chega outro defensor muito bom no Anthony Adams se usar o Derek Jones Jr ali ele fala sai daí isso aqui é bem legal também pra ver o plano do Dallas aí o Gobert vai sair dali porque o Anthony Adams falou aí o Derek Jones Jr vai fazer a menção de acompanhar o Gobert e o Luca fala pra ele nem vem fica aí que aí você fica de protetor de aro depois do drible e do Anthony Adams o Anthony Adams vai dar esse drible já tá certo que o Anthony Adams vai dar esse drible fica aí olha o Luca falando pra ele nem vem aqui olha a presença só no Luca nem vem fica aí claro que ele ia dar esse corte no PJ Washington ele vai dar esse corte 100 vezes se precisar ele é o Anthony Adams por isso que ele é um dos melhores jogadores da NBA um dos grandes jogadores desse playoff vai lá dentro mas agora tem um defensor aqui esperando porque essa foi a escolha do Dallas nisso ó Lucas quem tá lá pra fazer aquele bloqueiozinho que a gente viu muitas vezes ó já tá lá esperando não tem defesa nenhuma mais tem linha de passe pra lobby aqui tem linha de passe pra aquele arremesso do Thomas e o Edwards e o Edwards o Edwards congela um pouco o Dallas olhando fixamente pro Gobert ali ó fingindo que essa bola vai no Gobert e ó de novo esse é um passe que não tinha contestação na linha do passe uma defesa ruim do Dallas e um ótimo trabalho do Timberwolves e olha mais um bloqueio daqueles que a gente tinha comentado aqui ó não dá tempo nem do close out cara esse bloqueio tá ferrando só o close out porque não tá todo mundo muito longe não é como se fosse um arremesso contestado se não tivesse aquele cara ali e claro calma Anthony Towns né bola super decisiva outro bom momento do Wolves na partida tem a ver com isso que a gente tá conversando aqui agora uma final já aconteceu alguma coisa na posse né tá 10 segundos aqui aí ficou essa situação de Luca defendendo o Anthony Edwards ele vai ganhar 100 vezes no contra 1 com o Luca se tiver 100 ele ganha 100 cara deu um passe tipo não conseguiu criar vantagem porque a ajuda agora não veio tanto né essa foi uma ajuda menor e aí criou um passe difícil que não tem nada pro Carl Anthony Towns fazer aqui a não ser uma bola ultra contestada isso aqui é total mérito do Carl Anthony Towns uma bola muito difícil o Dallas acho que não sei se o Dallas defendeu bem assim acho que o Dallas fez bem e não fazer aquela super ajuda mas ainda assim foi um arremesso super contestado e muito bom a ajuda tava ali não dá pra dizer que o Derrick Jones não podia ajudar menos do que ajudou ele fez o suficiente mesmo foi uma boa defesa e aí mérito total do Carl Anthony Towns 3 bolas de 3 mega clutch duas delas dificílimas foda foda baita atuação do Carl Anthony Towns sim um dos melhores chutadores da história da NBA é isso Guibas por que o Gober se afasta desse jeito do Garrafão pergunto Pedro Cancelo pra atrair a marcação pra levar pra longe também a sua marcação o seu marcador ele mesmo ali tá ocupando um espaço ali o o Antônio precisa de uma avenida o que ele tiver à disposição close out é exatamente isso Pedro também o jogador chega pra contestar o arremesso close out é você a chegada não é especificamente a marcação mas é o jeito que você chega marcando esse cara que vai fazer o catch and shoot que vai fazer receber e arremessar direto então você tem que chegar com muito cuidado pra não fazer a falta mas também de maneira que você conteste de verdade até pra mostrar com um lance aqui pra quem não tá no pod peço desculpa de novo o Lucas pode falar uma minutagem pegar um arremesso os arremessos de 3 do J.D. McDaniels que acho que dá pra ver bem o pessoal tentando fazer um close out acho que a gente já viu todos pega um do ataque do Dallas deixa eu ver quem chutou bastante ontem o Lucas não vai ser bem P.J. Washington vai ter close out aliás 2 de 9 desde que eu prometi que ele não ia errar mais no arremesso ele falou quer duvida um trabalho com esse tipo de pressão duvida me deixa solto vou ficar solto porque assim o close out significa depois que você fez alguma ajuda o cara tá livre aí você tem que chegar a ele mesmo em desvantagem você já tá atrasado no rolê então o close out é a maneira que você chega no arremesso esse é um close out do Mike Conner nem foi nem foi na verdade nem fez o close out aqui chegou atrasadão já não tinha o que fazer forrindo esse livro bolinha do corner que não tem como errar né Guibas quer dizer tem como errar porque ele errou mas não pode errar ó tá vendo aqui por exemplo o Mike Conley tava na dobra com o Kyrie então ele vem aqui quando a gente fala assim as rotações as ajudas rotação é o que você vai fazer a partir do momento que criou-se a dobra e aí o cara ficou livre mas você vai deixar ele livre lá ele vai fazer o que quiser então quando você pressiona alguém dobra alguém você tem que estar pronto pra fazer as rotações defensivas ó Mike Conley chegou no close out fechou esse tipo de jogada né Guibas ah vocês dizem que o Minnesota defendeu bem como é que tem tanto buraco é porque são escolhas que tem que fazer você quer dobrar no Kyrie quer tirar a bola da mão do Kyrie pra botar outras pessoas pra definirem e o Kyrie fez o passo pro Josh Green é isso? Josh Green Josh Green Josh Green não é uma grande ameaça né então foi um ótimo close out ó o passe não veio por que a importância do passe ser bom? cara quanto melhor o passe menos tempo o arremessador precisa pra fazer a decisão dele se é arremessar no caso ou se é pegar fazer um drive quando o arremesso veio meio no chão meio de lado ou meio flutuante pô dá tempo do cara correr e vir junto o close out fica facilitado esse foi um ótimo close out ele foi lá fazer a pressão no Kyrie o Kyrie dá um passe meio flutuante ó o Conley chega bem rápido no que pegou o Josh Green não tinha tempo pro arremesso o Conley ia chegar ele já tenta atacar no movimento isso é uma dinâmica do basquete NBA que é muito diferente do resto do mundo vocês não vão ver isso em todo canto é difícil fazer isso esses caras fazem isso porque eles são gênios do basquete qualquer um da NBA é muito bom é absurdo o que esses caras fazem e olha ele já pega e já ataca o espaço ó o Conley chegou muito rápido a velocidade dele já fechou o espaço ótimo close out aqui vai ter mais desequilíbrio ó porque a defesa foi fechando os espaços o Dallas vai fazer aquela jogada que a gente tinha comentado que o ovo estava fazendo muito de bloqueio nas costas pra criar arremesso lá ó pra evitar justamente que o o Towns nesse caso vá lá e faça o close out né não tem como chegar a tempo ó não deu tempo de close out porque o Powell trabalhou aqui pra essa bola uma bola livre de novo que não dá pra errar né tá vendo duas bolas de corner que o cara é porra é pesado livres né duas livrinhas ó agora uma pressão aqui que era por causa que estava próximo ao ar tal cairia o Luca ficou livre a gente não vê muito isso né dois vão fazer o close out e aí vai abrir o corner é que deu errado combinado aqui já é a rotação que deu errado da defesa os dois se desesperam e vão ó e os dois no close out não é uma boa defesa é uma defesa que colapsou equipe volta um pouquinho aí só pra você mostrar ilustrar o que você acabou de falar o passe do Exxon pro Luca não vai vir no bolsinho do Luca ali pra ir arremessar vem meio de lado o Luca vai ter que pegar com a mão só isso tira lógico a ameaça do ó o Luca tem que esticar uma mão pra pegar ele podia ter esse arremesso mas ele já rapidamente joga no corner ali pro PJ e aí o close out fica todo de xereca né porque o cara já estava lá é bem legal o cara tenta fazer um movimento pra fechar lá e o Luca dá o passe muito rápido né ele pega e já solta e aí pô você fica tipo aquele propaganda do DVD lembra que quando dava pausa no DVD é verdade dá pra ver bem a movimentação aqui você ficava torcendo pra pegar no ângulo né da TV olha lá mais um erro né impressionante que esse cara errou de bola de 3 livro foi tenso viu Guilherme é não dá pra ganhar série assim né ó mais uma boa defesa aqui do cara torcendo o do KC é que fica mais puto né porque ele acertou todos contra o KC olha como eles topam né eles falam não esse cara aí chega depois um pouquinho não é que eles deixam livre eles deixam livre por alguns segundos né ele vai a defesa vai chegar mas ela demora um pouquinho essa aqui acho que ele não ele mata só no último quarto ele vai errar isso aqui isso aqui é um arremesso livre o close out tá chegando muito atrasado vocês ficam claros e a chance do Townsman ter um faltinho aí porque ele não tinha a menor condição de contestar essa bola e ele perigosamente chega num close out é isso então se tiver mais alguma dúvida das terminologias né quando a gente fala ajuda ajuda de onde vai vir ajuda mesmo aqui não é nem ajuda isso aqui é que ele chama de dobra não foi dobra porque os caras ele já voltou né ele faz tipo um blitz né faz um show assim né aparece incomoda mas já e volta tentando tirar ângulo de passe né pra não deixar um par simples também o Minnesota é muito mais confortável com Edwards no Luca nesse jogo com toda uma estratégia por trás de conter o Luca após esse corte e uma das estratégias é ó pedir o Washington livrão né é e assim de onde tá vindo a ajuda aqui a ajuda tá vindo uma mão do Nasrid e a proteção de área do Gobert essa é de onde tá vindo a ajuda os outros dois não tão ajudando quando a gente fala ajuda o que que é é assim quem tá engajando na defesa eles tão preocupados com essa bola aqui tão dando pro Dia Washington livre e a preocupação pro Dia Washington é bem menor né impressionante como ele tá sem moral nenhuma na série essa cai é uma bola bem importante do jogo porque qualquer bola dele que cair é importante porque ele tá arremessando livre impressionante o quanto ele tá atrapalhando nesse aproveitamento ele atrapalha a fluidez ofensiva porque daí os caras começam a defender desse jeito que a gente tá vendo aqui né ó ajuda de novo aqui ó ajuda veio no bloqueio dá aquela incomodada e volta correndo tentando tirar muitas vezes os caras voltam levantando a mão quem tá no podcast não vai ver né voltam levantando a mão pra tirar a linha do passe e vale a pena viu com minuto e treze o Gibbons faz tipo uma dancinha levantando a mão ó eles vão tentando tirar o passe ó e aí o passe tem que ser um pouquinho pior bola aqui ó de novo close out muito bem feito Mike Conner né baita defesa só que como ele vem na contrapé o Derrick Jones já ataca muito bem também ele já cata atacando desequilíbrio faz uma boa jogada e dá um passe cocô né nessa hora eu falei pô que passe merda numa decisão como essa né porque ele dá um passe picado que vai fraquinho e aí não é uma bola de catch and shoot simples também ó bola que vem meio que no chão assim a defesa dá tempo de chegar e cara o cara já tá errando o passe do Luca no peito né essas passes picados horrorosos que é que não vai acertar mesmo mas assim Guibas o Dallas teve suas chances nesse jogo mesmo com um desfalque muito muito importante né acho que jogou bem o Dallas tava esperando um pouquinho mais de dificuldade até pra criar esses arremessos a gente não mostrou lances aí do muito Luca pick and roll se tivesse ganhado acho que a gente ia ter muito Luca pick and roll aqui mas o Dallas foi bem criativo em algumas jogadas pra tirar o Goubert da sua zona de conforto defensiva né a gente viu muitas dessas bolas aí de corner o Goubert tranquilamente né não envolvido no pick and roll só protegendo mas quando o Dallas envolveu o Goubert que é um defensor muito perigoso também é outra narrativa que tava 3x0 né o Goubert ficar de xereca demais mas o o Dallas ostensivamente tentando mitigar os impactos defensivos do Goubert né bloqueou nas costas dele tem uma até que sai briga né sai uma briguinha ali entre o Goubert e o Dirk Jones Jr por causa desse bloqueio nas costas dele que ele já sabia que ia vir aí vem de frente tentando cavar uma falta ofensiva mas enfim Guibas muita é quarto jogo da série tem espaço ainda pra ajuste sempre tem e o Minnesota segue vivo queria agradecer aqui Guibas as pessoas que chegam apoiando o Belgradão chegaram de ontem pra hoje na verdade de terça pra hoje que foi ontem também né o Fernando Neco sempre com a gente Vinícius Mira sempre com a gente né algumas renovações Dave Moura hein Dave Moura fazia tempo que eu não vi esse nome Guibas Dave Moura que saudade de você meu amigo inclusive esse fundo que a gente tá usando até hoje a gente usa o fundo do Dave né Guibas impressionante como o Guibas tá sem áudio né mas tenho certeza que ele gosta muito do fundo do Dave também gosta continua sem áudio continua silencioso muito silencioso não eu falei que a gente tá muito confortável no fundo do Dave cara impressionante como ele deixa a gente confortável a vontade né é aquela familiaridade né Gui Carelli também com a gente ó chegou um Guilherme que você vive falando mal dos Guilhermes é o Gui Carelli tá sempre com a gente Rodrigo Macedo também apoiou Rodrigo Macedo apoiou hoje pela manhã decidiu pô vou apoiar um Belgradãozinho né e apoiou e o Pedro Dantas também chegando mais uma vez muito obrigado hein muito obrigado a todos que apoiam o Café Belgrado cafébelgrado.com.br vem com a gente né por favor vem com a gente apoia o Belgradão tem muito conteúdo exclusivo só pra apoiador rolou uma ideia aqui na live da gente fazer né um glossário Belgradão né pra apoiadores gostei já gostei viu Guibas já gostei dessa ideia então mais um conteúdo que pode chegar aí recentemente não né mas em breve aos ouvidos dos apoiadores Guibas fala alguma coisa tem mais Pix antes do Pix boa antes do Pix vamos falar sobre ficar veiudo tem buscado ficar veiudo Guibas ou na luta pelas veias né e tô aí tô na dificuldade recebi aí já cartilha de flexão não é isso mas é aquilo lá eu não entendi muito bem é de um teste né da Duda isso é não apto é bom a Duda passou você tem que conseguir fazer aí passou a idade a tabela de flexão pela idade 40 quanto você tem que fazer e é vamos fazer isso aí mas Guibas é porque você não tomou o suplemento certo né tenho certeza que se você tomar um Venom Fury você vai amassar a tabela de flexão da Duda porque o Venom Fury Guibas é simplesmente o melhor treino que existe o melhor pré-treino que existe no mundo dos pré-treinos é da Folhas né folhas.com.br é o site que você vai achar os produtos Venom né licenciados no Brasil pela Folhas e desenvolvidos também tá é bom que se diga Folhas tem mais de 8 tem 8 patentes e algumas ainda em estudo mais de 200 produtos próprios e tem entre os seus produtos o Venom Fury que é um pré-treino Guibas muito diferenciado é é um pré-treino que te deixa super energizado né tem dois sabores pink lemonade e uva verde no valor de mercado digamos assim Guibas é 100zão né 9999 mas com o cupom CAFÉBELGRADO você tem simplesmente 20% de desconto e cara 20% de desconto é muita coisa viu no caso do Venom Fury fica 80 né mas não é só pra esse produto que funciona o cupom você pode botar qualquer quantidade de produtos que vai ter desconto de 20% lá no site da Folhas .com.br tem até produto pra idoso lá viu Guibas então a parte da nossa audiência é sênior né que é uma palavra muito carinhosa com os idosos então o Venom Fury é a dica de hoje Guibas você tá com o Venom Fury aí você pode amassar essa você tranquilamente pode amassar nessa meta da Duda ó fechadinha tô vendo até o lacre ainda aí Guibas o que que tá acontecendo cara se eu falar pra você que eu só tô amassando a parte de mindoinho eu vou ser muito julgado você vai ser cancelado velho calma não calma tô começando tô com 4 graus ainda não deu pra pra meter um treino em 4 graus né mas vou fazer e vou fazer um treino pesado porque eu quero fazer aí o desafio aí das flexões né 12 flexões é a meta não 13 pô 13 você já fica numa zona como é o nome que ela usa lá eu quero ser não apto por enquanto não apto tá bom mas assim é apto pra o que porque você é apto sabe que eu sou inapto pra flexões esse é o conselho é pra podcast pra poder meter um podcast é mesmo de esforço físico é aguentar aqui uma uma live de 2, 3 horas né pô que vai me dar cãibre no frio velho pô brincadeira ó folhas p-h-o-l-i-a-s folhas se você quer falar porque que o Venom Fury é diferenciado posso falar pô deve até boa ele tem um efeito prolongado sem efeito rebote ou mal-estar ele tem 3 tipos de cafeína todas as palavras aqui não 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 são minhas tá essas informações então o pessoal da área da saúde pode ficar tranquilo contém 3 tipos de cafeína taurina e vitaminas do complexo B pra gerar mais energia foco disposição e concentração tanto durante o exercício quanto ao decorrer do dia e olha só quer mais um diferencial esse aqui é premium também tem creatina na sua composição então é um diferencial enorme dos demais pré-treinos e você tem que tirar do lacre primeira coisa tira do lacre não esse é pra exposição o meu mesmo tá lá ok boa Venom Fury seguinte hein se você é de academia já sabe que Venom é produto elite se você não é faça sua pesquisa você vai chegar a essa conclusão folhaspholias.com.br lá você consegue comprar esse e outros produtos tem ótimos produtos se você conhece alguém que é de que gosta de suplemento né malha aí com acompanhamento com metas e tal indica aí que é uma boa viu velho acho que você vai fazer a boa se você gosta do café Belgrade e gosta dessa pessoa você tá ajudando todo mundo porque 20% de desconto é muito desconto e a qualidade demais né a qualidade é alto nível mesmo podem pesquisar não é assim acredita na gente porque nós estamos junto aí né mas pode pesquisar de verdade é a boa valeu demais aí a todo mundo que tem comprado viu muito obrigado Lucas Nepomuceno folhas p-h-o-l-i-a-s folhas.com .br .com.br café Belgrade é o cupom é isso hein é isso é o nós estamos no chat aqui mandar um salve para o David Blau olá saludos David Espanha olá David que tal mas trouxeram aqui um assunto bem importante né que foi um noticiado David David Blau veiudo bota abração com folhas pesquisa fica veiudo e nos braços nos braços tem que ser machores meu amigo machores machores o Biel de Fortal será mesmo tá avisando uma notícia bem legal mesmo né a gente vai ter transmissão das finais da NBA na TV aberta também já teria na TV fechada pela ESPN e ontem foi anunciado né pelo Romulo no Prime Video que a Prime vai fazer uma parceria com a Band o canal do esporte né e que vai transmitir as finais da NBA com a equipe do Prime Romulo Bulga Alano e a adição do Barão foi essa a informação Alana nem volta né todos já passaram aqui pelo Belgradão o quarteto já passou aqui pelo Belgradão Barão lá atrás Alano algumas vezes também o Bulga e o Romulo também algumas vezes então pô ficamos muito felizes com a notícia e pô vai ser demais vai ser absurdo essa final na Band vai passar no Prime e na Band não sei acho que no Prime não pode o Prime exclusividade é tudo que é fechado exclusividade é Star Plus e ESPN as finais e aí TV aberta não tinha exclusividade por isso que a Band vai transmitir e é isso vai ser bem legal Lucas tem Pix vamos nessa então vamos falar com o povo Pix modalidade podcast belgrado arroba gmail.com se você estiver assistindo depois você pode pautar o debate aí no interregno faça como o Fernando aí Fernando Festim depois você mete o interregno aqui hein Givas gostei Fernando Festim artista legend do Paraná aí mandou aqui alegria conhecer vocês nesse podcast já virei fã abraço mandou abração vai ter um som aqui boa ficou ficou bom demais hein Fernando ó vou te mandar a coletânea lá mas ó não fala mal da minha não hein senão vou ficar triste pô imagina o cara é ídolo local Givas me manda essa coletânea não vou mandar eu não vou mandar a coletânea não vou mandar pro Fernando que é parte componente ali da história e sem nationalfobia se você não mandar pra mim não se configura é protecionismo é diferente é protecionismo pé vermelho e o João Eduardo hein João Eduardo mandou mandou o valor simbólico ô João não tem valor todo o valor ajuda todo o valor é simbólico porque tem simbolismo enorme no nosso coração simbólico é o que o YouTube quer passar pra gente é isso eu posso te garantir pra enaltecer o conteúdo de análise tática absurdo elevou meu nível de conhecimento do esporte obrigado pelo que fazem que isso João jamais muito obrigado e cara quando vocês tiverem essas dúvidas manda aí tá mandem aí que a gente vai ter o maior prazer pra pra tirar porque às vezes a gente vai falando de passagem pá pá e tem muita gente que já é mas tô vendo aqui por exemplo o Prado o Vitor Hugo Prado que já tá explicando coisas mais táticas mais profundas e tem gente que não tem gente que tem dificuldades ainda então mandem mesmo quando vocês falam coisa não tenho vergonha pergunta aí que acho que compreender a NB cara pode assistir a NB do jeito que vocês quiserem é uma liga maravilhosa de todo jeito mas se você tem interesse acha legal quando aparece alguma explicação nesse sentido manda pergunta aí porque de repente uma coisinha simples que a gente fala você consegue ver alguma coisa a mais que fica bem legal é um jeito bem legal assim devo dizer Lucas acompanhei a NB por 10, 15 anos isso pra mim era bem secundário assim eu achava massas histórias eu achava massas doideiras jogadas plásticas com o tempo fui começando a curtir então tem tem muitas maneiras de curtir a NB né mas todas elas são muito boas é isso acabaram os pixies acabaram os pixies inclusive a banda os pixie a banda pixie triste tem destaque final? Guibas o meu destaque final vai para o YouTube do Café Belgrado hoje gravamos depois de um bom tempo o Pix React vamos pagar todos estamos com 9 em dívida acho que 10 agora não eu acho que 10 porque eram 10 aí chegou um recente aí ficaram 11 e pagamos 1 então temos 10 para gravar mas você pode aumentar a dívida externa do Belgradão mandando seus 20 reais ou mais fica à vontade e requisitando no corpo do Pix mesmo você faz isso queriam que vocês reagissem ao vídeo tal aí manda o link ou manda de preferência o nome exato desse vídeo no YouTube para a gente achar e fazer um vídeo reagindo a esse seu vídeo do coração o conteúdo fica bem a cara do Café Belgrado se você gosta do Café Belgrado você vai gostar bastante acho que os os retornos que a gente recebe dos nossos Pix React são sempre bem positivos se você quer ver mais ou menos como é que funciona tem uma playlist aqui no YouTube do Café Belgrado ou lá no YouTube do Café Belgrado dependendo de onde você está ouvindo só com os reacts aí você pode ver já tem sei lá 60 reacts desse mas certamente está faltando o seu então contribua aí também para a dívida externa do Belgradão em reacts mande o seu Pix React esse é meu destaque final nós vamos pagar isso tudo muito em breve porque agora vai ter tempo a gente vai ter intervalo de jogos se o Dallas vence ontem a gente ia gravar todos hoje as chances eram bem boas mas estamos aí estamos aí para gravar e fazer a alegria de todos valeu muito obrigado a quem colocou o Belgradão desculpa o atraso hoje a gente estava pagando uma dívida externa você não tem um destaquinho manda um destaquinho aí destaquinho final ontem a NBA Brasil transmitiu WNBA o jogo da Caitlin Jenna Fever contra o Sparks time da Cameron Brink comentário da Dani atleta que também já esteve aqui no Belgradão produtora de conteúdo de basquete feminino bem legal jogo gratuito de alto nível WNBA está bem divertida acabou de começar o time da Caitlin só apanha assiste os jogos dela para diversão mas arruma um time que ganha para você torcer tem braço é Stephanie no Dallas o Dallas tem vencido a Stephanie não joga há muito tempo mas tem participado dos jogos e a chance de ver a Arika a Arika acho que é assim que pronuncia para mim um dos jogadores mais espetaculares da WNBA de acompanhar é o time do Dallas por exemplo e tem o Chicago o Chicago é um time que tem a melhor brasileira sei lá dos últimos tempos que é a Camila a Camila não está jogando porque está machucada está pertinho está pertinho de voltar está perto de voltar e vai ser um acontecimento quando ela voltar hoje hoje que não tem NBA tem o jogo do Mercury Mercury contra Liberty jogo bom jogo bom o Liberty está com a campanha 4-2 o Mercury com 3-3 então é um jogo legal para ver dá uma olhada se vai passar em algum canto sempre de repente passa na Amazon ou na ESPN se não passar eu peço desculpas para ter indicado um negócio que não passa valeu forte abraço existe a expectativa de que a Camila Cardoso jogue seu primeiro jogo dia 1º de junho contra a Caitlin Clark rapaz acontecimentos é o mesmo dia da final da Champions o mesmo dia de Flamengo e Vasco acho também no Brasileirão e nesse dia vai ser incrível dia de ficar grudado na TV uma dica uma dica legal o canal da NBA Brasil tem transmitido estou falando aqui no chat que vai ter da NBA hoje de novo não vi vai ter mesmo não vi essa informação mas o que eu sei que vai ter hoje Lucas são as semifinais da BAU da Basketball African League lá na NBA Brasil os dois jogos semifinais estão programados para hoje o Pedro de Luanda que não é mais o coach Neto contra o time de Cidade do Cabo Cape Town Tigers e o Rivers Hoopers Basketball Club contra o Awali um dos grandes favoritos a potência do Egito então duas semifinais hoje daqui a pouquinho 11h40 da manhã o primeiro jogo e 14h40 o segundo tudo gratuito em português NBA Brasil 20h estou olhando aqui também viu Guibas 20h está programado também esse jogo que eu falei Liberty contra o Mercury ao vivo em português está bem legal acompanha a Basketball tudo de graça canalzão top vale a pena valeu aí por quem avisou no chat o Flucomuna e teve mais alguém que avisou antes Biel Biel de Fortal se não for isso se for outra parada pode ser Fortão talvez ele já tome produtos Veno vem comigo forte abraço meus amigos cara de jovem Lucas cara de jovem tchau 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 O que é isso?